Mucca, você gosta de fazer aula de canto? Eu gosto. Nossa fera já fazendo entrevista e fofocando. Mentira, não é isso que passa! Não, amiga, amiga, é mentira dele. Enquanto isso... Eu falei pra ele que foi de vídeo, que ele era o cara que dava, não sei, é o cara que dava, não sei. Daqui a pouco tá um pau da p... É verdade. Eu caso com o Rafa, pego tudo e batendo. A gente pensa nesse... Vai, vai, casa, beijomata. Vem cá, Matheus, vamos lá. Eu, Rezende, do João Quirino. Casa, beijomata. Nossa, eu vou matar o João Quirino, que é bunda com bunda. Matos sabe do suéter. Que maneiro! Eu vou... Aí vocês dois são dois amigos, então eu acho que tanto faz. Eu vou que tanto faz. Não, mas tem que escolher. Não, tem que escolher, concluir. Gente, é mais rico. Casa com ele. Eu quero pagar o João Quirino. Tudo bem, tudo bem. É o dinheiro, né? Mais um almocinho aqui, ó. Eu pedi um arrozão na humilde, uma carninha. Como é que é isso? Até na hora de comer, você tem que dar na boquinha, gente? Olha o macarrão. Olha só, mano. O que é isso? E você trouxe o quê? De casa, né? Você comprou isso? Não, eu comprei, amigo. Ah, vem no plastiquinho? Vem. Mas eu já comi um pouco. Ah, você vai guardar pra mais tarde agora? Aham. Ah, bacana. Gente, olha isso, o tanto que ele já comeu. Não, eu tô comendo. Porque olha aqui o tamanho que é. Gostoso, né? Comidinha da mamãe. Não tem energia pra você. Então. Pode aguentar. A energia pra encher um saco, então. Pra ficar fazendo piada sobre o pai. Fala assim. Brincadeira, não se foi, não. Ué, calma. Triste. Ah, então. Aí você fica fazendo piada sem graça com ele. Ah, coitada. E eu fico triste. Ele gosta, ele dá risada lá de cima. Ele não gosta, não. Nossa, para, Muka. Para de graça. Bom, aproveitando que eu tô por aqui, gravar mais um vídeo com a Resendinha. Chama-se Marco Polo. Marco. Ah, é tipo um pega-pega. É, só que você tem que ir se guiando pela voz. Porque vai estar vendado. Marco. 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 E ali tá uma participante que tá preferindo dormir, pelo jeito. Uma pestana. Quanto o patrão não me chama. Ele entrou lá, hein? Acho que vai te chamar. Só bola pra carinha. E aqui tá tirando uma pestana também. Aqui também. Hã? Aqui também. Deixa eu ver se é o queixo como ficou. Olha só. Da batida. Tá doendo inteira aqui, ó. Daqui, aqui, aqui. Tá doendo até meu braço, parece. Tudo isso que não queriam perder pra gente na competição. Exatamente. Dera o sangue, dera o sangue. Eu entrei pra ganhar. Se não for pra jogar assim, eu nem jogo. Já tá na hora. Você vai ficar aí ainda? Pô, chefinho. Tô contratado aqui do Resente pra coordenar, viu? Vou ordenar vocês. Vocês estão muito indisciplinados. Pessoal, pode vir, pessoal. Agora você é como organizador? Sim, o Resente me contratou pra colocar a ordem que ele tá de saco cheio. As meninas não obedecem mais nada a ele. Quer ver? E hoje é outra pegada. Quer ver? Moscone. Tá na hora. É hora de gravar. O Resente não tava conseguindo mandar em ninguém aqui. Ele me contratou pra por ordem nas gravações. Então vamos, Moscone. Partiu. Ali, partiu gravar. É isso. Minha função é essa agora. Você viu, né, mano? Bota a ordem dessa bagaça mesmo. Eu preciso postar fotos, Muca Muricyon. Ah, do quê? Fotos que foram tiradas de mim aqui nessa casa. Ah, entendi. E eu preciso da sua ajuda. Pra escolher a melhor? Exatamente. Você tá cheio de mina que editam a volta de inteiro e vem pedir pra mim. É justamente porque você mostra a sua realidade no Instagram. E eu quero mostrar a minha também. Eu tô pedindo pra porra nenhuma. É só pegar e gostar. Que igual que eu faço. Não, então eu não vou fazer isso, não. É, eu também não consigo. Eu vou recorrer as meninas mesmo. Boa, boa. Eu quero ficar bonito. Isso. Então você procurou o cara errado. Vai atrás delas. Aí, galera, acabei de colocar meu TikTok. Eu tenho um TikTok, tá? Vocês podem seguir, por favor. É hora do descanso, pelo jeito, né? Nossa, olha aqui. Os dois. Depois eles não tão ficando. Eu que tô. Como diriam os tablois, a gente tá se conhecendo melhor. Eu não digo nada. Não, você não tá dizendo. Você tá fazendo. É eu que tô observando. Essa pouca vergonha que eu vi agora. Pois não, picada. Levou uma picada? Ah, eu sei do quê. Ah, levou uma pic... De uma picadura. E aí, hoje, será que... Nossa, que peio de molhado. Mano, que peio de velho, mano. É sério, vamos lá. Ah, meu. Dá aqui que eu continuo seu vlog. Então, gente, eu roubei a cena. E vou rolar pra todo mundo. Deus, conta um bapho pra gente. Tô afim do Muca. Tô afim do Muca. Ele é muito gostoso, né? E aquele estritinho dele apertar. Pra mim, merece um selinho. Peraí, vocês estão plantando a piscina e vocês estão passando um negócio no cabelo. Por quê? Pra ferrar com a piscina, é isso? Não, é porque é que acontece. Não deixa verde. Verde como? O da minha amiga, assim. Pelo jeito não tá funcionando, então. No caso meu, parece que o produto não tá favorecendo. Amiga, tá assim? Ou é a pessoa que passa e que não tá passando, como deveria. É, olha. Pelo jeito, o produto é pra ficar verde. Não, não. Não, entendi. Só que o meu tá, ó. É, então. Só que o seu estilo, porque você é uma sereia. Amizade é tudo. Já a Moscone cagando pro cabelo dela. Você não tá nem aí pro seu cabelo, né? Não, a minha amiga não tem mais paciência. Ah, a tia tá casada, né? Depois de casa é assim mesmo. Aí a pessoa liga lá. Você arrumou na vida, né? Você arrumou com um bonitão na vida, né? Luca, é você. Hã? Ai, meu... Você já passa uma cantada, por favor. Vou ver o canal aí de cantada. Luca, você gosta de fazer aula de canto? Viu? Eu gosto. Ah, mas não quer ir pro canto pra eu te ensinar? Falei errado. Eita, treino! O que que tá rolando, depois? Hã? Eu prestei uma cantada. Ela ia fazer uma cantada. Eu falei. Essa que ela falou errado de novo, porque na verdade é assim. Você faz aula de canto? Daí falou... Não. Então vamos pro canto que eu te ensino. O que que eu tô fazendo aqui no meio? Então vamos lá pro canto que eu te dou uma aula. Não, vamos pro canto que eu te ensino. É? É. Bom, tudo bem. Eu aceito o canto. De qualquer jeito, tá aceito. Oi, seu aniversário. Não, por quê? Porque você tá de caralho. Opa! Ô, Jô, querido! Ô, querido, não tava acontecendo nada. Sério. Ô, Jô, querido! Não tá acontecendo nada, eu juro. Você já está me traindo com você de flores pra ela? Não, não, não. Não, na verdade. Você não sabe com quem você está mexendo. Você não tá dando assistência. Eu? Hã? Eu fui da flores. Você foi da flores pra... Mas é porque ela achou que era meu enterro. Não, nunca. Eu passei uma cantada. Achou que eu tinha morrido? Foi. Ela foi levar uma coroa de flores pra mim. Não. Eu fui passar uma cantada. Quando eu lhe lhe de cantada, eu fui passar uma cantada. Entendeu? O corno do V-Fire, meu filho. Foi só isso, cara. Mas agora pega... Se fosse ela, você pegava a flor agora, João? E joga no chão. Não dá pra ela. Não dá pra ela. Olha lá. Não. Flor, cara. Carol, agora eu tô falando sério. Gente, não tem brincadeira, não tem nada. Não, eu tô falando sério. Tem aqui, me dá mão. A Caroline vai ficar off? A Caroline vai ficar off? Não, não dá mais off. Não, peraí. É sério isso? É sério isso? Eu acabei de receber uma cantada. É sério isso? Tá caindo. A gente tá tonto. É sério isso? Obrigada, Caroline. Obrigada. Um abraço. Ai, querido, gente. Ei, tá aproveitando, hein, gente? Kirinão! 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 A Caroline... A dor emocional ocasionada, criada pela rejeição, machuca de verdade. É isso, galera. Vou ficando por aqui com esse vídeo, beleza? Deixa o like aí, por favor. Se inscreve no canal. Vou me recuperar aqui. Mais daily vlogs estão por vir, beleza? Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí